Balaio Balaio Cinturado Na cintura de você Balaio meu bem Balaio do coração Moça que não tem balaios Bota costura no chão Eu queria ser balaios Na colheita da manioga Baranda de pendurado Na cintura da chinoca Balaio, meu bem, balaio, sim A balaio do coração Moça que não tem balaio, sim A bota costura no chão Eu queria ser balaio Na colheita da cebola Baranda de pendurado Na cintura da crioula Balaio, meu bem, balaio, sim A balaio do coração Moça que não tem balaio, sim A bota costura no chão Eu queria ser balaio Na colheita do café Baranda de pendurado Na cintura das mulheres Balaio, meu bem, balaio, sim A balaio do coração Moça que não tem balaio, sim A balaio do coração Do coração Chim! Aloha, mamá, balaio, sim